Em reunião solene, o vereador Marcelo da Farmácia entregou a medalha Arautos da Paz para José Carlos Pedroso de Souza Campos, para o Templo de Umbanda Mamãe Oxum, Caboclo Sete Pedras e Caboclo Itajaé. Estamos todos reunidos hoje nesta casa para homenagear pessoas que fazem a diferença ao próximo. Para começar, gostaria de falar um pouco sobre o Templo de Umbanda. O homenageado hoje é um lugar religioso que presta ajuda à comunidade, a pessoas necessitadas de ajudas de todos os tipos. Cestas básicas, palavras, palavras amiga, apoio. É um local bem tranquilo. Eu sou católico e vou lá e sinto muito bem. José Carlos Pedroso de Souza Campos é um dos dirigentes espirituais do Templo de Umbanda Mamãe Oxum Caboclo Pedras e Caboclo Itajaé, no Campos Elíseos. Tem intenso trabalho no auxílio de pessoas carentes na cidade, por meio de auxílio psicológico e distribuição de cestas básicas, além de atuar no auxílio a dependentes químicos. Realmente são 30 anos de casa aberta, São 30 anos de luta, de perseverança, de muita tristeza, mas também de muita alegria. Tristeza de ver a nossa religião sendo massacrada por todos os lados, por pessoas que, infelizmente, não conhecem a beleza da nossa religião. O parlamentar também entregou o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renaud Cordeiro à Alexandrina Lima de Souza Campos, conhecida como Mãe Alexandrina, que reside em Campinas há sete décadas. Trabalhou como doméstica durante muitos anos e, por intermédio das cunhadas, conheceu a Umbanda há cerca de 40 anos. É também responsável pela criação do projeto social, que leva o nome dela e ajuda famílias carentes com cestas básicas mensais. Ah, gente, eu estou tão feliz que eu não tenho nem palavras para dizer. Estou muito assim, muito emocionada. Então, eu só quero agradecer a Câmara Municipal, o vereador Marcelo e assim outros. E que Deus abençoe. André Luiz Lima de Souza Campos, sacerdote do Templo de Umbanda Mamãe Oxum, Caboclo Sete Pedras e Caboclo Itajaé, no Campos Elíseos, e Hilton Alexandre Lima de Souza Campos, conhecido como Pai Hilton, receberam o Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares pela atuação na divulgação e difusão da cultura afro-brasileira. Eu nunca imaginei na minha vida receber uma honraria junto com eles. Porque são exemplos de pai e mãe, tanto carnal quanto espiritual. Quantas graças eles alcançaram pelos outros. O pai José Carlos trabalhava na Ródia, era departamento pessoal. Quantas pessoas iam na casa dele, oito horas da noite, para ele levar um currículo. E ele simplesmente rasgava, rasgava, literalmente rasgava o currículo da pessoa e mandava sentar sem conhecer na porta, na copa. Dava café, isso quando a pessoa não dormia lá. Agradeço a todo mundo. E sempre que eu sempre falo assim, para poder ajudar outras pessoas, é uma alegria muito grande. Espero continuar até na missão da minha mãe e mais para frente. Eu só tenho a agradecer, eu não tenho palavras. Estou tão feliz aí também por hoje. E por iniciativa do vereador Major Jaime, foi entregue o Diploma Zumbi dos Palmares a André Luiz Nunes. Seguindo os passos e o exemplo de familiares, se aplicou e aprofundou os estudos na área e contribui na cidade para a divulgação e difusão da cultura afro-brasileira. Nossa luta é diária, não é fácil. É uma religião onde a gente é tão perseguido, discriminado, tão mal falado e etc. Mas a gente segue firme. É o que eu sempre falo. Ninguém precisa aceitar a religião de ninguém. Mas é preciso respeitar a religião das pessoas.